E o surto de casos da M-POX pelo mundo é mais um sinal de alerta para o impacto da destruição da natureza na saúde humana. Aqui no Brasil foi anunciada a instalação de um centro de operações para combater a disseminação da doença declarada Emergência de Saúde Pública Global pelo OMS. O governo negocia com a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, a aquisição de 25 mil doses de vacina contra a M-POX, que pertence à mesma família do vírus da varíola. A compra faz parte de um pacote de medidas que serão implementadas pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde, órgão que vai coordenar ações de combate à doença. O imunizante é direcionado para adultos portadores do vírus HIV. No ano passado, 29 mil doses foram aplicadas no Brasil. Após, em 2022, o país ter registrado mais de 10 mil pessoas infectadas pela doença. Este ano, foram notificados 709 casos confirmados ou prováveis. O país teve 16 mortes pela M-POX. Mas a variante presente no Brasil, a cepa 2, não é a que causa apreensão na Organização Mundial de Saúde. O novo surto, que atinge a República Democrática do Congo, com 15.600 casos e 537 mortes este ano, e que se espalhou para países vizinhos na África, é uma variante da cepa 1, chamada de 1B. Não há nenhum caso no país da variante 1B da M-POX, que foi a que causou esses surtos com maior transmissão, maior capacidade de transmissão e também maior gravidade. Não há motivo de alarme, como eu falei ontem, mas sim de reforçar a vigilância. Esse é o momento. Nesta semana, a Organização Mundial da Saúde declarou a M-POX como uma emergência em saúde pública de importância internacional. A ação é relevante para direcionar recursos e pesquisas aos países afetados. Esta virologista é uma das 16 integrantes do comitê da OMS que decidiu pelo alerta global. Um caso confirmado da variante 1B na Suécia chamou a atenção da mídia internacional. Mas o registro é considerado importado, ou seja, a infecção ocorreu na África e o paciente apenas adoeceu na Europa. É só conter esse caso e espero que isso não tenha sido espalhado, ou seja, não tenha havido nenhuma transmissão local na Suécia. Se não houve transmissão local na Suécia, está controlado. Não há problema nenhum. A M-POX, que era conhecida como varíola do macaco, é diferente da varíola tradicional, erradicada nos anos 80. A transmissão para humanos acontece a partir de animais silvestres, roedores contaminados. E parte do motivo do aumento de infecções ano a ano é a destruição do meio ambiente. À medida que você destrói o meio ambiente, os animais vão chegando mais perto da casa das pessoas e, com isso, trazendo as doenças. Uma vez no corpo, a M-POX pode se espalhar pelo contato com pessoas ou materiais infectados. Os principais sintomas são febre, dores no corpo, calafrios e erupções na pele. O diagnóstico é feito por teste laboratorial. Eu acho que, em 2022, a gente teve muito caso, no começo, obviamente, de pessoas que não foram corretamente diagnosticadas. Passava, às vezes, muitas vezes por catapora, porque é realmente difícil, às vezes, de distinguir catapora de M-POX. Precisa fazer o teste. Mas eu acredito que, hoje, o consulto que a gente teve em 2022, as unidades básicas de saúde, tipo clínicas da família, emergência dos hospitais, já estão, obviamente, capacitados a fazer, pelo menos, a suspeita.